Meu nome é Humberto, eu sou editor de textos, eu estou aqui no colégio desde 2007 e desde 2015 eu sou responsável pelo setor de revisão. A função do setor de revisão dentro do colégio, além de contribuir com a missão educativa, é qualificar os materiais que nós recebemos, do ponto de vista linguístico e também do ponto de vista gráfico, melhorando a imagem, melhorando o texto e somos corresponsáveis com os professores pelo material que é levado aos alunos, aos pais, a toda a comunidade. Nós também revisamos materiais eletrônicos que não são impressos e isso faz parte do nosso escopo de trabalho. Olá, meu nome é Cristiane, eu sou formada em Letras pela UFMG e pós-graduada em Metodologia do Ensino da Educação Superior. Trabalho aqui no Colégio Loyola desde janeiro de 2016, no setor de revisão de textos. Eu reviso os textos institucionais e pedagógicos, além de vídeos, contribuindo com a escrita das legendas e também diversos materiais institucionais. Eventualmente, eu também faço a formatação de alguns materiais. Olá, meu nome é Sinara, trabalho no colégio há oito anos e atualmente no setor de revisão e edição. Eu sou graduada e licenciadora em Artes Plásticas e outra graduação em Bacharelado em Design e Gráfico pela Universidade Estadual de Minas Gerais. No setor, eu faço a formatação de provas, exercícios, simulados e também outros reartes mais elaborados de acordo com a demanda. Esses arquivos são produzidos pelos professores e a minha função é agregar valor a esses materiais, no sentido de padronizar de acordo com algumas normas técnicas e manter a identidade visual do colégio. Eu acredito que com toda a excelência acadêmica dos alunos do colégio, eles merecem com todo respeito um material de qualidade e eficaz na sua comunicação visual.